E hoje o Tintin é para a Renoir Maison Classique. Nós estamos sempre falando desse apartamento, inclusive agora você pode vir visitar o apartamento modelo decorado. Aí você vai conferir de pertinho tudo que nós sempre falamos sobre Renoir Maison Classique. É um apartamento de dois dormitórios que fica no bairro Clabin, um bairro estritamente residencial. São dois dormitórios sem uma suíte, tem a sala para dois ambientes, com um bom terraço, como nós sempre comentamos. Dá muito bem para você colocar uma mesa, bater um papo com os amigos, umas cadeirinhas ali e ficar realmente muito à vontade. A cozinha é tipo americana, dá muito bem para você colocar todos os eletrodomésticos que você necessita, a área de serviço também, enfim, tudo o que você precisa para viver bem. E pertinho de tudo, perto da Avenida Lins de Vasconcelos, da Avenida Sina Madureira, da Rua Domínio de Moraes, da Avenida Paulista, tem shoppings aqui muito próximo, supermercados, colégios, Estação Vila Mariana do metrô, enfim, toda a comodidade que hoje nós procuramos e que a região vai oferecer para você com toda certeza. O estilo do prédio é neoclássico, está muito bonito, é uma torre única e tem lazer, claro, um lazer para você viver com qualidade de vida, porque é isso que hoje nós procuramos. Então tem o Le Club, isso na cobertura, com piscina, um salão nobre, com sala de estar, tem lareira, tem o bar, tem o home theater. Eles pensaram em tudo para você viver bem. E ele se completa ainda no térreo, porque tem a sala ginástica, tem sauna, tem playground, não se esqueceram de maneira nenhuma das crianças. E fora isso, você também pode contar com os serviços opcionais. Então o que tem nesses serviços opcionais, que são administrados por aí também? Alguns serviços como o motoboy, limpeza, lavanderia, serviço de governança também, um personal trainer para você poder se exercitar, porque hoje em dia também é necessário, supermercado, delivery, você só paga se utilizar. Aí você deve estar se pensando, né? Puxa vida, com este condomínio todo, com este serviço, será que eu vou pagar muito caro de condomínio? Não, mesmo porque nós já temos aqui uma estimativa de condomínio de 200 reais por mês. Então você vê, para tudo isso que o edifício oferece, realmente, o preço do condomínio também está bom. Essa estimativa realmente está boa. Condições de pagamento. Você dá uma entrada, a partir dos 16 mil tem essa entrada, para você aqui no Renoir Maisão Classic, mensais de 750 durante a obra e o pós-chave já está previsto para parcelas de 1.260 reais. Você pode agora visitar o apartamento modelo decorado do Renoir Maisão Classic, a incorporação e construção é tecnic, a vendas é da Lopes e o endereço aqui é Rua Garapeba 251, na Chácara Clabin. De domingo a domingo, das 9 da manhã até as 7 da noite. O telefone é da Lopes, 3067-0000, 3067-0000, então mais uma vez, o Tintin de hoje é para Renoir Maisão Classic.